Além de você saber aonde você consegue locar um veículo elétrico por minuto, você também tem informação de recarga. Isso é até um case global, não existe plataforma de car sharing que faça isso. O condutor consegue ver? Consegue ver e ele consegue responder perguntas básicas. Aonde eu consigo recarregar? Quanto tempo vai demorar? Quanto eu vou pagar? Outro diferencial que foi decisivo para a gente até ter com esses grandes clientes. Todos os deslocamentos que acontecem dentro da nossa plataforma são tokenizados. A gente criou uma metodologia em blockchain, que eu sei, né? Os carros são rastreados, então se você saiu do ponto A ao ponto B, e você está usando um veículo elétrico, a gente sabe o quanto foi mitigado do CO2. Eu não estou compensando o carbono comprando crédito. Eu estou deixando de emitir. Isso é bem legal.